Hã? O que? Hã? Hã? Nossa, o que tá acontecendo? Tá tendo obra aqui no PKXD? Ah, não, agora eu tô lembrando. Hoje é o dia que o amigo da onça ia dormir aqui em casa, porque a gente vai fazer um desafio. Amigo da onça! Amigo da onça! Peter! Peter! Misericórdia! Onde eu tô? Ah, é lá onde eu tô! Chama a polícia! Aonde eu tô? Calma! Oi! Calma, meu irmão, calma, calma. Você tá aqui em casa. Lembra que a gente vai fazer um desafio 24 horas vivendo no mundo azul? Ah, Peter! Eu lembrava, mas depois que eu dormi, eu esqueci. É, eu também esqueci. Sabe como eu lembrei? Hã? Com um trator tremendo tudo aqui dentro da minha casa. Peter, já tá tendo obra no PKXD? Atualização! Sim, a obra se chama Amigo da onça. No caso, você. Você ronca demais! É, Peter! É sério! Tava tremendo tudo. Eu achei que era o fim do mundo. Peter, eu só vou acreditar quando eu escutar. Por enquanto que eu não escutar, eu não acredito. Ah, então tá bom. Qualquer dia eu vou gravar você roncando pra você ver o tanto que você ronca. Tá, mas eu quero saber de uma coisa. Você tá preparado para 24 horas vivendo no mundo todo azul? Sim, Peter, sempre! Então, bora nessa. A gente vai ter que fazer a nossa rotina normal. Normal como você faz todos os dias. Só que vivendo em um mundo todo azul. Eu acho que isso vai ser muito confuso. Vai ser até um pouco difícil, Amigo da onça. Peter, eu tenho que acordar logo e tomar meu Nescau azul. Então, você acorda e toma o Nescau? É, não tomo azul, mas hoje tem que ser azul. Ah, entendi. Ah, e falando em azul, Amigo da onça, sabe o que eu lembrei? O quê? O meu pacote Peter Toys já já vai embora do PKXD, Amigo da onça. Só tem mais três dias. Vou até mostrar aqui para você, Amigo da onça. Mais três dias, três dias e cinco horas. Então, quem ainda não adquiriu, dá tempo. Mas já já ele vai embora da lojinha aqui do PKXD, né? Ah, Tobias, Peter. Pois é, três dias. Eu achei bom dar esse recado, né? Porque vai que alguém ainda não tem o Pet Tobias e quer muito ter o Pet Tobias, não é mesmo? Sim, Peter! Então tá bom, você começa tomando Nescau? Eu começo tomando Nescau. Tá, isso aqui hoje não é Nescau, hoje é Azul Cal. Vamos, vamos tomar um Azul Cal, então. Será que eu tenho um Azul Cal aqui em casa? Só bora. Você sabe onde fica a cozinha na minha casa? Porque agora que tá meio tudo azul, tá meio confuso, mas é pra cá, ó. Pera, não, acho que é pra cá. A cozinha fica onde fica a geladeira. Ih, é, 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 amigdão, só chegamos aqui, ó. Ó, onde você vai encontrar um Azul Cal é aqui na minha mochila do canal. Mochila, Peter? É, eu sei porque eu falei mochila, mas tudo bem. Você não acorda muito bem não, né, Peter? Ah, e você acorda ótimo, né, amigdãoça? Você não acorda muito bem, já catei o meu. Ó, Azul Cal, hein? O meu é Azul Cal. Tomei também. Eu vou tomar outro. Eu vou tomar outro. Amigdãoça, quantos você toma quando você acorda de manhã? Só pra eu saber, assim, né? Quando eu tô na minha casa, eu só tomo um. Mais na casa dos outros, eu tomo mais que um pra gastar. Ah, que legal você. Muito legal você. Tá, e depois que você toma Azul Cal, eu como, é, bolo azul. Não combinou, mas é isso que eu vou comer. Eu como algodão doce. Algodão doce? É, tem um. A abidãoça, de café da manhã. Bom, pelo menos é bem azul, né? Quando a gente tá na casa dos outros, a gente tem que aproveitar o que não tem na nossa casa. Ó, eu como o bolo, que é bolo azul. Vou comer bolo. Eu vou guardar o meu bolso. Bolo. Pronto, já comi. Guardei o meu bolso pra comer mais tarde. E agora eu quero só beijo. Amigdãoça, e agora o que você faz depois de tomar café da manhã? Essa eu quero ver. Eu tenho que fazer um pipi azul. Ah, abidãoça. Tá bom, tá bom. Eu vou esperar então, vai. Eu vou fazer um pipi azul, porque eu tô apertado. Tá bom, eu vou esperar sentado, né? Não esquece da descarga, por favor. Pra ir o pipi azul e ir embora. Tá bom. Ô, Peter, quer que você? Tô aqui na cuncinha. Cadê você? Já acabou aí com essas coisas. Peter, diga uma coisa. Onde eu lavo a mão? Onde você lava a mão? Eu lavo a mão, Peter. Na pia, você não sabe que lava a mão na pia? Eu lavo a mão. Na pia. Eu lavo a mão. Ah, a pia. Na pia azul. Aqui. Na pia azul. Pronto. Olha, a água aqui é azul. Apesar dela ser incolor, aqui ela é azulzinha. Então tá combinando demais, demais, demais. Ó, agora tem que fazer uma coisa, amigdãoça, que você tá esquecendo. Só tô de olho que você não escova o dente depois do café da manhã. Tô de olho. Vai, pega essa escova de dente. Peter, fazer o quê? Escovar o dente, amigo da onça. Pelo amor de Deus. Pra que perder esse tempo? Ah, pra que perder esse tempo? Pra não perder os dentes. Ai, Peter. Entendeu? É melhor perder tempo do que perder os dentes. Peter. Vem e come seu dente. Só tem escova azul aqui. Eu não sei qual é a minha, eu vou pegar qualquer um. Não, não, amigo da onça. Calma, calma. E agora, como a gente vai fazer? Eu não quero escovar meus dentes com a sua escova, amigo da onça. Eu vou ficar com bapho de onça. Peter, eu fico ofendido agora. Eu vou até qualquer um. Só tem escova azul. Eu vou escovar com o dedo. Eu vou escovar com o dedo. Tomara que dê certo. Eu vou botar pasta no dedo e vou escovar com o dedo. Tomara que dê certo. Ai, ufa. Pronto. Já escovei meus dentes aqui. Com a escova azul, a pasta azul. Pronto, pronto. E agora, meu Deus, depois de escovar os dentes, o que você faz? Ai, eu vou tomar mais uma escava. Ah, meu Deus, você acabou de escovar o dente. Para com isso, vai. Não, não é pra tomar na escava. Ó, depois que eu tomo o café da manhã e escovo o dente, pra começar bem o dia, eu tomo um banho. Que aí eu tiro o pijama, tomo banho e já coloco uma roupinha. Peter, Peter. Trim. Trim no quê? Trim. Olha o telefone. Amigo da onça. Tá me chamando. Não enrola. Peter, o telefone. Vai você primeiro. Só sai daqui a hora que você... Vai lá. Vai logo, amigão. Eu me escutou. Ah, tá bom. Você não vai tomar banho? O telefone tocou, eu tenho que atender. Tá bom. Eu vou tomar um banho aqui, ó. Banho azul no chuveiro azul. Faz de conta que eu tirei o pijama antes, né? Sabe como é, né, tira? Pronto. Já tomei o meu banho. Daí agora já saiu pronto aqui, ó. Ó. Pronto, já estou preparado para o dia azul. Peter, eu tô aqui, viu? Azul da cor do céu. Peter, eu tô aqui secando o suvaco. Azul da cor do mar. Eu tô secando o suvaco. Ah, meu Deus. Secando, você nem molhou? Você nem tomou banho? Eu tava suado. Ah, misericórdia. A gente seca o suvaco. O seu pijama vai desmanchar. Só vou te avisar. Olha, que dia do azulejo. Tá, você enforcou o banho. Que dia do azulejo. Você enforcou o banho. Azularado azulão. Ô, azulão. Você enforcou o banho. Agora você vai ficar de pijama o dia inteiro? Do azulaço. Do azul. Do azul. Vou perguntar de novo. Oi, Peter. Você vai ficar de pijama o dia inteiro? Não pode não, Peter. E o Fica, amigo da Onça Fica. A sua rotina vai ser diferente da minha. Porque a minha é a rotina de gente. A sua rotina de maluco. Eu vou mudar. Doidão. Doidão. Olha a minha roupa azul marinho. Azuzinho. Azularada. Pronto. Agora vamos fazer algum... Eu vou assistir um pouco de TV. Num dia azul combina assistir TV azul. Num sofá que é amarelo e azul. E aí o PK-XD ali também tá um dia ensolarado e azul. E o Tobias tá com a bandana azul. E aí eu tô ali num cenário azul de PK-XD também. No jornal PK-XD. Tá combinando tudo num dia azul. Amigo da Onça. Você tá achando que você é transparente ou invisível? Por que você tá na frente da TV? Tô tentando ver a TV azul. Pronto. Já assisti TV azul. E agora? E agora, amigo da Onça. Eu acho que eu vou lá pra rua. Vamos andar num veículo azul pelo mundo azul. Vamos, vamos, vamos. Só bora. Já saí da minha casa azul. Tô aqui fora e tá tudo azul. Olha a grama azul. O céu azul. Tem também uma planta carnívora azul. Ela me dá um pouco de medo, amigo da Onça. Vai. Pega um veículo azul. Deixa eu pensar qual. Deixa eu pensar qual. Já peguei meu veículo azul. Peguei um aqui também. Já tô de veículo azul. Cadê o seu veículo azul? Ah, você pegou igual. Vamos agora dar um rolê no mundo azul. Dando aquele rolê no mundo azul. Olha a torre azul. Vamos ver o mundo gelado de cima azul. Acabamos de pegar o veículo. Já tem que desativar. Porque aqui na torre não entra. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. como fica o mundo azul de PK-XD azul. Olha só. Que azulidão. Olha. O robôzão tá azul. Amigo da Onça, tá muito legal. O robôzão tá azul. Olha. A concessionária tá azul. Amigo da Onça. A concessionária sempre foi azul. Peter, meus oi tão azulado. É, deixa eu ver. Não, não tão nada. Tão do mesmo jeito. Mesmo jeito de sempre. Vamos fazer algum minigame azul? Só bora. Onde você tá agora? Tô descendo, né, Peter? Nossa, mas tá descendo de escada? Foi uma demora pra descer? Peter, quando você começa a descer, a descida só tá na tua cabeça. Depois que você me avisa, precisa de um tempo. E agora me fala qual minigame azul. Oi, robôzinho azul. Como vai você, robôzinho azul? Você quer me dar cubos de Craftland azuis? Ah, que legal. Vamos ver se tem hambúrgueres azuis flutuando, amigo da Onça. Será que tem hambúrgueres azuis flutuando lá na escola? Nossa, você tá azulamente bugado, sabia? Você tava, sei lá o que você tava fazendo. Quando não, né? É, você tava tremendo em cima do esquete. Quando não? Sim, o que tava acontecendo. Quando não? Tô chegando aí na escola. Nossa, que demorência. Eu não tô de veículo. Que demorência pra chegar na escola. Não estou de veículo. É pra chegar na escola azul, pra ver os hambúrgueres flutuarem azul. Nossa, que demorência. Nossa, olha. Hambúrgueres azuis flutuando azulamente. Olha só que beleza. Me deu até uma fome de hambúrguer azul. Vou comer um hambúrguer azul, amigo da Onça. Peguei aqui, ó. Peguei um hambúrguer azul. Cadê você? Por que você tem esse bumbum do freezer azul? Sai do freezer azul. Eu tô dançando. Não é seu palco azul. Você tá bugado azul. Você não anda azul. Você tá aparado azul. Ah, agora dançou azul. Agora, eu vou chamar o diretor azul pra dar uma advertência azul em você. Porque você tá dançando em cima do coisa. Pera aí. Pera aí que eu já vou chamar ele. Diretor azul! Deixa eu contar uma coisa pra você que pouca gente sabe. O quê? Você sabia que eu tinha uma vizinha azul? Você tinha uma vizinha azul? Eu tinha, Peter. Como assim? Azulady. Ah, Azulady. O que você tá fazendo em cima do... Ah, você não tá mais em cima. O que é esse? É o diretor azul da escola azul. O que você tá dançando em cima do freezer azul? Eu sei que vai ter expulsão agora. Mas você ia. Mas é porque você saiu antes. Você saiu antes da bronca. Entendeu? Você saiu antes da bronca. Vou abrir os armários azul. Pra ver se tem algumas coisas azul. Aí vai tomar bronca azul. Vou abrir o armário azul. Não pode abrir o armário dos outros azul. Vou abrir o armário azul. Não pode. Peguei um negocinho aqui. Não pode. Eu vou chamar... Deixa eu ver quem que eu vou chamar azul aqui pra... Mais do que o diretor. Não tem mais do que o diretor. Eu ia falar se sua mãe é azul pra dar uma bronca azul em você. Mas eu acho que ela tá ocupada. Acho que ela tá assistindo a Azul Maria Braga. Fala que foi engraçado, amigo da onça. Foi a primeira coisa que passou pela cabeça que se alguém poderia estar assistindo. Amigo da onça. Oi, Pedro. Eu estou vendo um robozão azul agora. Deixa eu trocar o meu diretor azul aqui. Pronto. Voltei a ser Peter Taz Azul. E você, amigo da onça? Onde você tá? Ah, que você tá com o livro azul na mão. Por quê? É porque eu peguei ele. Não tinha o que fazer. Mas não é seu, amigo da onça. Não é seu. Não é seu, amigo da onça. Agora, o que você quer fazer pra gente encerrar o nosso dia azul? É... Deixa eu ver, Peter. Ai, Peter. Eu acho que eu fiquei muito cansado dessa rotina toda, Peter. Eu vou dar uma refresquência e vou dar uma relaxada no lago azul. Ah, pelo menos combinou, né, amigo da onça? Pelo menos combinou. Eu vou pegar uma boia azul antes de você. Eu vou pegar rápido uma boia azul antes de você. Eu acho que essa daqui tá bem azul. Pula! E pronto. Quer dizer, pronto? Aê, pronto, ó. Cheguei numa boia antes de você. Eu não sei nem onde você tá. Nem eu. Como assim? Você caiu? Não. Você tá fora do mapa? Eu não sei onde você tá, amigo da onça. Tô chegando aí, Peter. Como? Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu analisar aonde ele está vindo. Tô chegando na... Ah, agora eu vi. Agora eu vi. Mergulho, pá. Ah, um lago da refresquência azul, Peter. E eu vou subir aqui na minha boia. Bom, amigo da onça... Nas boias dos ursos. Então a gente já pode encerrar a nossa rotina azul? Sim, Peter. Então, combinado. A nossa rotina azul está chegando ao fim. E se você gostou, deixa um like azul aí pra gente. E se quiser, assim, de repente dizer que também gosta de azul, tamo junto, né, turma? Sim, Peter. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Eu por dentro da baleia, assim, também, né? E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E... Um abraço, amigo da onça! Tchau, pessoal!